Neste vídeo, abordaremos sobre a incrível casa inventada por Elon Musk. Essa é mais uma das muitas empresas revolucionárias do empreendedor e visionário homem conhecido como o bilionário da Tesla, um homem que tem sido notícia todos os dias da nossa época por seus posicionamentos e comentários muitas vezes polêmicos. Amado e odiado por muitos, uma coisa todos concordam. Esse homem está à frente do seu tempo, tendo criado várias empresas e adquirido outras tantas, fazendo mudanças significativas e mudando o jogo do mercado rapidamente. Para aqueles que não o conhecem, certamente já ouviram falar das suas empresas como a Tesla, SpaceX, Starlink, Neuralink, Boring Company, com o Hyperloop, SolarCity, sua empresa de painéis solares, além da compra recente do Twitter, sem deixar de mencionar a OpenAI, fundada por ele, e outros cientistas, Elon Musk é mais conhecido como excêntrico e uma figura polêmica. Voltando a falar sobre a casa revolucionária, inovadora, tecnológica, moderna, barata e ainda por cima, desmontável, inventada por Elon Musk, vamos detalhar um pouco mais agora. Fica conosco. Você vai gostar. O projeto da casa inventada por Elon Musk teve início com a intenção de criar residências que fossem energeticamente eficientes, sustentáveis e acessíveis para um público mais amplo. Musk acreditava que, assim como os automóveis elétricos, as casas também poderiam passar por uma grande transformação tecnológica. Com base nessa ideia, ele reuniu uma equipe de engenheiros, arquitetos e designers para dar vida à sua visão. O desenvolvimento da casa inventada por Elon Musk envolveu uma extensa pesquisa e exploração de tecnologias inovadoras. A equipe de Musk se concentrou em 3 áreas principais, energia renovável, construção modular e automação residencial. Podemos destacar cada tópico, para um melhor entendimento. 1. Energia renovável. A casa foi projetada para ser autossuficiente em termos de energia, utilizando painéis solares altamente eficientes, baterias de armazenamento e um sistema inteligente de gerenciamento de energia. Essa abordagem permitiria que os moradores reduzissem significativamente sua dependência da rede elétrica convencional e aproveitassem fontes limpas e renováveis de energia. 2. Construção modular. A casa foi concebida como uma estrutura modular, o que significa que ela é composta por módulos pré-fabricados que podem ser facilmente montados e desmontados. Essa abordagem permite uma construção mais rápida e eficiente, além de oferecer flexibilidade aos moradores para personalizar e expandir a casa de acordo com suas necessidades. 3. Automação residencial. A automação residencial desempenha um papel fundamental nesta casa. Através de um sistema integrado, os moradores podem controlar remotamente uma variedade de recursos, como iluminação, temperatura, segurança e até mesmo eletrodomésticos. Essa automação inteligente oferece conveniência e eficiência, além de criar uma experiência de vida verdadeiramente futurista. Embora o valor exato desta incrível casa possa variar, dependendo das especificações e dos recursos adicionais escolhidos pelos moradores, a abordagem modular e o uso de tecnologias avançadas podem torná-la mais acessível em comparação com as casas tradicionais. A redução no consumo de energia também contribui para uma economia a longo prazo, tornando-a uma opção financeiramente atraente para muitos. Estima-se que esta casa será vendida na faixa dos 10 mil dólares a 15 mil dólares. Um dos aspectos notáveis da casa inventada por ilum mais que a sua flexibilidade energética. Além de utilizar fontes de energias renováveis, como painéis solares altamente eficientes, a residência também possui uma interessante característica, a possibilidade de ser energizada por um carro elétrico da Tesla. Essa inovação é possível graças ao conceito de compartilhamento de energia entre o veículo e a casa. Através de uma integração inteligente, o carro elétrico pode ser conectado à casa, permitindo que a energia armazenada em sua bateria seja utilizada para alimentar a residência energia quando necessário. Esse recurso cria uma solução energética ainda mais versátil, permitindo que os moradores utilizem a energia do veículo para suprir as necessidades da casa durante períodos de falta de energia ou picos de demanda. Além disso, a casa também é projetada para ser alimentada por painéis solares, aproveitando a energia solar como fonte principal. Os painéis solares são capazes de captar a luz do sol e convertê-la em eletricidade, que é utilizada para suprir as necessidades energéticas da residência. A combinação da energia solar com a possibilidade de utilizar a energia armazenada no carro elétrico torna a casa ainda mais independente e sustentável em termos energéticos. Essa flexibilidade energética oferece aos moradores uma maior autonomia e controle sobre sua fonte de energia. Eles podem escolher entre utilizar a energia solar como principal fonte ou contar com a contribuição do carro elétrico, adaptando-se às condições e necessidades específicas de cada momento. Essa abordagem inovadora e versátil destaca o compromisso de Musk em desenvolver soluções residenciais que sejam eficientes, sustentáveis e adaptáveis às demandas individuais. A flexibilidade energética da casa inventada por Elon Musk representa mais um passo em direção a um futuro energético mais limpo e independente. Essa abordagem inovadora não só contribui para a redução do consumo de energia convencional, mas também estimula a adoção de veículos elétricos e o aproveitamento de fontes renováveis em larga escala. No futuro, poderemos ver mais residências adotando essa flexibilidade energética, aproveitando as sinergias entre veículos elétricos e a geração distribuída de energia solar. A inovadora casa está abrindo caminho para uma nova era de habitação inteligente e sustentável, onde a energia é utilizada de maneira eficiente, responsável e adaptável às necessidades individuais e ambientais e representa uma visão revolucionária do futuro da arquitetura residencial. À medida que avançamos rumo a um mundo mais consciente e sustentável, projetos tais como esta casa revolucionária, nos lembram que a inovação pode moldar o nosso futuro de maneiras surpreendentes. A visão de Musk para uma habitação mais eficiente e acessível, certamente abrirá novos caminhos para o setor da construção e inspirará outros a seguir seu exemplo na busca por soluções residenciais sustentáveis. O futuro da habitação está sendo moldado agora, e este homem visionário está liderando o caminho para uma casa mais inteligente, mais sustentável e mais conectada. Bem pessoal, como sempre informo nos meus vídeos, este assunto não se encerra aqui e nem tem a intenção de ser completo, por conta do tempo e extensão que seria, caso fosse mais detalhado. Tudo o que te falei e mostrei tem o objetivo de te preparar melhor e com isso eu chego ao final de mais um vídeo. Se tiver interesse em se aprofundar neste e em muitos outros assuntos relacionados com tecnologias, gestão, finanças, negócios e muitos outros assuntos, acesse nosso site no link abaixo, na descrição do vídeo. Façam parte da nossa comunidade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e clique nos cards sugeridos acima. Acesse nosso site abaixo e fiquem informados de todos nossos cursos. Forte abraço. Professor José Luiz